Você não é burro meu parceiro, você é astuto Eu fico aqui compreendido Como que você fez um filho nessa paração no susto E no máximo respeito Eu não curto falar de terceiros E acabou a palhaçada Você citou seu filho, eu respondi com trocadilho O menino é bonito, nasceu igual a minha cunhada Meu filho Graças a Deus que nós somos bonitões Demorei pra caralho pra caçar a cunhada Mas você viu, caralho Minha mulher é um avião Mas você sabe que minha irmã é braba O primeiro filho nasceu no ódio E o segundo filho nasceu na raiva Esse zoado flowzinho murcho Você tá parece raiado, cheirou o pó do cartucho Por isso mesmo Para de focar de louco Aí meu parceiro, pra me ganhar você tem que rimar mais um pouco Falou que o cara tá com flow murcho Isso aí todo mundo já entendeu Como é que você quer falar que eu tô com flow murcho Se eu tô roubando esse flow que é teu Se quiser aprender a editar desse vídeo Desse jeito o link na bíblia O segundo filho nasceu no ódio E o segundo filho nasceu no ódio E o segundo filho nasceu no ódio